Olá, meus amores, tudo bom, gente? Espero que sim, hein? Antes de mais nada, deixa o seu like aí no vídeo, que eu sei que você vai gostar do conteúdo. Também se inscreve no canal se for novo ou nova aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui no Pimenta Cereja você tem vlogs, tem dicas de maternidade, fertilidade, seminação caseira, também muita bagunça, muita alegria. Somos uma família nada tradicional, mas cheia de amor e você vai gostar muito de participar dessa linda família, tá certo? Então, gente, ó, como vocês viram aí no título do vídeo, não vou ficar enrolando muito, né? Sim, gente, recebi um convite da Globo e eu vou fazer. O que que aconteceu, nega doida? Então, vamos lá, vamos por partes, né? Há algumas semanas atrás, né? Há algumas semanas atrás não, mês passado, uma mulher chegou pra mim no meu Instagram, no meu direct, e falou pra mim que ela era uma das produtoras da Globo, que ela tava fazendo um trabalho, que ela precisaria de famílias, né, de pessoas homoafetivas, né, que tivessem, aí a família de duas mães, pra que fizessem um programa na Globo, né? Na verdade, seria como se fosse um documentário, uma série, algo do tipo. E perguntou se eu queria participar, eu falei, claro que eu queria, né, meu bem? Claro. E aí a gente começou a conversar, eu passei no WhatsApp, ela conversou comigo, ela me explicou do que seria, né, e o que aconteceria? Seria pra falar sobre a novela Segundo o Sol, especificamente sobre as personagens lésbicas que tinha na novela, né? Não sei se vocês lembram, porque até quem fazia era aquela Ana da Costa, né, maravilhosa atriz. Então, tinha todo um contexto, que ela fazia uma inseminação artificial, que ela desengravidava. Então, é uma história muito bonita, muito legal, cheia de reviravoltas. E a gente assistiu essa novela da Cecília, era aqui que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque é em comemoração aí aos 50 anos dos personagens LGBTs nas novelas. Pra falar um pouquinho sobre tudo isso que vem acontecendo, né? Desde a primeira novela, que retratou um gay, até as novelas atuais. Como é que a gente se viu representada na novela, né, nas personagens. E a gente ficou muito animada, se ele for com medo, porque a Cecília sabe que ela tem dislexia. Então, pra ela falar, seria uma loucura, que ela esquece tudo e ela não sabe se expressar. Mas, enfim. E aí, ela pediu pra que a gente mandasse pra ela um vídeo, né? Fizesse um vídeo falando um pouco da novela. Que era pra ela mandar para os diretores e eles avaliarem. E a gente mandou o vídeo tudo certinho, ela amou o vídeo, ficou maravilhoso. Mandou que os diretores também gostaram. E aí, a gente foi estudar pra fazer essa... Na verdade, esse programa, né, que seria exibido na Globoplay. A gente ficaria na Globoplay, né? Então, a gente ia conversar sobre isso. E eu tenho outras pessoas também falando. Cada uma ia falar sobre uma novela, sobre um personagem LGBT da novela e tudo mais. Então, tá tudo certo. E ela falou pra mim assim, olha, dia 15, vocês embarcam e vêm pra Globo. Pra gravar aqui. Ela vai direto pro Projac, vai fazer o teste do Covid, tudo certinho. Vai gravar e tudo mais. Vai ficar no hotel, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E os outros diretores e produtores da Globo vão te ligar ou entrar em contato pra poder acertar tudo. Da passagem, tudo certinho com vocês. Ah, tá aí ok. Lógico que eu, como eu sou muito desconfiada, né? Nada pra mim não veio fácil, nada pra mim é maravilhoso. Então, eu tenho que pesquisar em tudo, né? Então, eu saí pesquisando no Google sobre as pessoas que estavam falando comigo, né? Qual que é o nome delas? Pesquisei no site da empresa, da Globo, pra ver se aparecia, como funcionário, se realmente aparecia, tudo ok. Então, eu falei, não, tá tudo certo. E a gente foi, né? A gente foi não. E a gente falou que ia e tudo mais. Só que acontece. Eles começaram a pedir meus dados de Cecília, né? Pediram os meus pra poder fazer o cadastro, pra poder comprar as passagens e tudo mais. Só que aí eu fiquei, eu não tava pedindo nada do íon, né? Mesmo que eu não pague passagem, eu precisaria de todos esses dados pra poder viajar de avião. E aí eu perguntei pra ela. E o meu bebê. E aí, eu falei assim, peraí que eu vou perguntar aqui pros diretores. Se for perguntar, o que acontece, gente? Devido a pandemia, né? Devido a tudo que tá acontecendo no nosso país, não está sendo permitido menores na Globo. Ainda mais crianças, bebês, né? Fazer uma viagem longa de outro estado e ir lá pro Rio de Janeiro, pro Projac, ficar exposta. Muita gente, artistas, aquilo não era permitido. Então, o que teria acontecido? Ou teria que deixar o Ian, né? Eu e Cecília tínhamos que deixar o Ian sozinhos, né? Com minha mãe, com os padrinhos e tudo mais, e viajar. Ou, no caso, ou uma de nós teria que ir. Eu falei pra ela, não, mas não tem como eu ficar sem meu filho, porque meu bebezinho mama. Meu bebezinho ainda mama. Infelizmente, ele ainda mama, gente, porque ele tá começando agora a querer comer algumas coisas, mas ele ainda não tem pegada no meu peito, principalmente pra dormir. E aí eu expliquei pra ela. Eu falei assim, não tem como ir pra mais uma de vocês. Eu falei, gente, não, não tem como ir. Muito nossa. Primeiro que eu não iria sozinha, devido ao peito, porque eu tenho que aumentar o Ian. E Cecília também não iria sozinha, porque ela tem dislexia, ela tem medo de se sentir segura pra falar e tudo mais comigo. Ela ia ficar meio assim, mas ela nem ia participar. Mas ela sozinha, ela jamais iria pegar um voo e ir pra longe. Ela nunca viajou pra fora, nunca pegou um avião, então assim, não teria como. E, então, eu perguntei se realmente não tinha como, né, o Ian, e ela disse que realmente, infelizmente, não teria como. Então, eu falei, é, com muito, com muito pesar que eu vou ter que recusar o convite. Agradeci, agradeci, agradeci pela oportunidade, até porque era um sonho, expliquei tudo pra ela, mas, infelizmente, não foi dessa vez. Aí, você vai ter uma gente que falou pra mim assim, ah, mas depois você vai se reunir, que é uma oportunidade única, que não sei o que, não sei o que. Porque o filho cresce, ele se acostuma, mas não é assim, pra mim não é assim, cada um tem um jeito, né, onde não cabe meu filho, não me cabe. Então, isso, pra mim, é o rapaz da minha vida, então, infelizmente, não foi dessa vez. E, gente, eu até riscaria ir, riscaria sim ir, se fosse um bate-volta, por exemplo, a Ingrid, você vai passar só uma noite longe dele, só um dia longe dele, não bate-volta mais não. Então, o Ian, no dia 15, e, dia 15, é, e só voltaria lá pro dia 17, 18, que eu voltaria, então, assim, não seria um bate-volta, passaria dias lá. E eu fico imaginando já o Ian, a noite todinha, ele procura meu peito, porque ele quer aquele apego, que ele agarra pra mamar, é a parte do, é o momento que ele mais mama durante o dia, é a parte da madrugada, porque é o momento que ele para realmente pra mamar, que ele tá deitado, porque durante o dia ele quer olhar pra uma coisa, fazer outra coisa, e não mama direito. Mas, madrugada aí, eu disse, assim é melhor. E aí, eu ficava imaginando, meu Deus, ele ia acordando, me vendo o choro que ele vai dar, não tem como, gente, não tem como. E, felizmente, eu tive que recusar, né, mas eu sei que outras oportunidades surgirão. Eu já tinha falado tudo isso lá no Instagram, se você não está aqui no Instagram, por favor, vai me seguir agora, tá, é, arroba pimenta cereja UFC, me segue, o link tá na descrição do vídeo também, Se você clica na descrição do vídeo, você vai estar lá o linkzinho, aperta, vai direto pro meu Instagram, porque lá eu conto tudo, você não conseguiu tudo antes do que aqui. E, então, aconteceu isso, né. Inclusive, também no Instagram que eu contei pra vocês, mas quem não sabe, que eu me inscrevi em Pig Brother, gente, eu me inscrevi em Pig Brother, sim, eu me inscrevi em Pig Brother, meu povo. Eu sempre posso participar, e eu já tinha me inscrito, aí, uns dois anos atrás, e esse ano eu escrevi de novo. E esse eu não escrevi mais certamente, esse eu escrevi com vontade, que eu falei, assim, não vai. Mandei o vídeo, tá tudo certo, minha inscrição foi validada, tá tudo ok. Então, assim, se tiver que ser, se tiver uma oportunidade, se eu tiver que ficar famosa, se eu tiver que, ai, bombar isso, aquilo, vai acontecer, né. Nada por acaso, Deus sabe a melhor hora de tudo. E eu expliquei até pra ela, e eu falei pra ela, não, isso aí era um sonho, eu realmente tô muito triste de ter que recusar, porque era um sonho, porque eu até me inscrevi pro Big Brother, né, que é uma coisa que eu quero muito. Ele foi me perguntar assim, você não quer ir pra lá, passar três dias, não quer pro Big Brother passar três meses? Gente, mas eu sei que no Big Brother é uma coisa certeira, porque se eu fosse escolhida, gente, não, poderia chegar na primeira semana, mas pelo menos alguns trabalhos aqui fora eu teria, nem que fosse uma parceria de uma coisinha ou outra, um contratinho pequeno, mas eu teria algo pra sentir a minha família, algo pra comprar a minha casa, que é um grande sonho agora. Então, assim, eu saberia que seria uma coisa mais certa, né, porque apesar da Globo ser muito, ter muita visibilidade, ser uma rede muito grande, né, de artistas, isso, aquilo, ainda assim, não seria o trabalho, seria uma participação, né, e tudo mais, enfim. Então, eu tive que recusar por esse motivo. Sim, gente, quase que a Pimenta Cereza fica famosa, imagina aí, galera, se esse canal não ia, né, de repente ele, ó, subia, então um pôs pra mim, vai, que você tem que ir, porque seu canal vai crescer, vai se tronzar, isso, aquilo. Mas não tem como, gente, não tem como. Eu não achei que eu seria uma mãe tão apegada ao Ian, na verdade, disse ele que é apegada a mim, sou eu que sou apegada a ele, porque eu não achei isso, sinceramente não achei, eu tô muito apegada a ele. É, então assim, me dói saber que eu tô fazendo uma oportunidade, também me doeria muito mais o dobro, saber que eu estaria longe dele, né, então assim, porque pra mim não há felicidade que não caiba a ele junto, sabe. Eu poderia muito bem estar gravando, mas ele tem que estar ali do meu lado, no meu colinho, gravando junto, porque eu não conseguiria, não conseguiria, não teria nem cabeça pra falar, eu não sei como é que seria, seria roteiro, mas não teria cabeça pra falar nada, 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 nada. Então, evidentemente, eu tive que recusar. Ai, gente do céu, eu tô passada, eu tô parada. Olha, eu não quero nem assistir, eu não vou nem assistir quando passar esse programa lá na Globoplay, porque eu vou lembrar que ela vai ficar lá, não vou nem querer assistir, que eu vou ficar doida, vou me trair depressão. Mas enfim, gente, só queria avisar pra vocês, sabe, eu gosto de ser transparente com vocês, né, apesar de vocês não serem muito transparentes comigo, porque vocês é examin, porque eu vejo aqui 25 mil pessoas aqui. Cadê minhas visualizações? Cadê a galera lá no meu Instagram, porque eu tô aqui lutando, ó, lá no Instagram pra chegar a 10 mil seguidores, eu tô suando, você que tem seu Instagram aí, vai lá me seguir. Seu pai tem Instagram, põe ele pra me seguir, seu marido tem, põe ele pra me seguir, os vizinhos põe tanto pra me seguir, tá 10 mil seguidores lá pra me ajudar, gente. Então, eu tô sempre tentando ser o mais sincera possível pra vocês aqui, eu falei, eu tenho que avisar pra galera do canal, porque muita gente que me acompanha lá no Instagram, não me acompanha aqui, vice-versa, então eu falei, eu tenho que contar lá também. E eu vim contar porque, apesar de eu ter dado certo, né, aliás, deu certo, eu que recusei, mas foi uma etapa, né, foi um momento importante na minha vida, gente, eu nunca vou esquecer desse momento que eu fui quando eu era pra fazer o programa da Globo, que lindo! E você me perguntou, tá, gente, como é que te acharam, assim? Quando eu posto coisas de mim e Cecília, a gente tem, apesar de a gente ter poucos seguidores no Instagram, todo mundo, mais ou menos assim, já puder saber, mais ou menos, que somos nós, né, conhece, as minhas coisas são caseiras, pimenta cereja e tudo mais, e eu uso as hashtags, né, hashtags que têm referência com a gente, então, de família lésbica, de família afetiva, de maternidade, tudo isso, a gente usa essas hashtags. Então, através dessas hashtags, eles conseguem identificar, né, conseguem buscar casais, famílias, pessoas pra fazer aquilo que eles pretendem, então, por isso que a gente foi escolhida, creio eu, tá? Mas é isso, meus amores, não tenho nem o que dizer, o que que usar? Mas, assim, Deus sabe de tudo, e Deus sabe também que tá me doendo pra caramba, gente, pra caramba, tudo isso, mas eu tenho outras prioridades, que é conseguir minha casa, eu tenho outras prioridades, que é a caixinha do Ian, eu vou tentar fazer a pulsa aqui, gente, a pulsa, a pulsa, a pulsa, a pulsa, eu tô me matando ao máximo, aproveitar a caixinha dele, do jeito que eu quero, linda, maravilhosa. Aliás, se quiser patrocinar alguma loja, ou você quer ajudar de alguma forma, eu queria ajudar, nem que fosse, sei lá, eu queria ajudar você a comprar pelo menos os salgados da festa, pega aí 50 reais, vou te dar um pix, 10 reais, 5 reais, não importa, se você quiser ajudar, fala comigo, tá? Eu tenho meu pix também aqui, mas você pode falar comigo, pode entrar, que eu tô com ela pelo Instagram, mandar um e-mail, tá, vai ser muito bem-vindo, e, enfim, então, eu tô com outras prioridades, mas, é, mas é isso, gente, aconteceu, não deu certo, porque a nega aqui, porque, coisa, gente, eu vou me perdoar não, eu sei que eu não vou me perdoar nunca, mas foi necessário fazer isso, foi necessário, é, porque eu também não ia me perdoar nunca de passar três dias longe do meu filho, mas, enfim, coisas da vida, eu espero que vocês tenham me entendido, né, vocês que são mães, quem não é mãe não vai nem me entender, vai dizer, ah, essa menina é louca, ela teria largado o meu filho com a avó todinha e ido embora, muita gente vai falar isso, mas quando a gente vive aquilo, é muito diferente, tudo muito diferente, também, se eu fosse soltaria, eu ia falar a mesma coisa, e na louca, tá louca, é isso, faz pra mim assim, ó, Ingrid, você vai engravidar, e aí a Globo vai precisar de você, e você vai dizer que não, você vai dizer, é, tá louca, bicha, nunca que eu vou fazer isso, pode ter um beijo no dia de nascido, deixa lá com a avó dele, deixa lá com as tias, deixa com todo mundo, mas eu vou embora, mas não é assim, né, a gente, o conceito na pele não é assim, então, eu espero que vocês me entendam, se vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, me ajuda e me frega, não fiquei só vota, não foi dessa vez, mas quem sabe com a sua ajuda eu consiga, né, compartilha meu canal no Facebook, com as amigas, com a galera, com a família, tá bom, e é isso, super beijo pra vocês, fiquem com Deus, se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que você achou, aí comenta pra mim se eu tô doida, se eu fiz certo, comenta aí que eu gosto de conversar com vocês, eu dou coraçãozinho pra todo mundo, eu comento e respondo todo mundo, tá bom, então, até o próximo vídeo, gente, tchau! Tchau!